Que bom, Walter, que você veio. Muito obrigado, Stan. Eu penso que nunca te fizeram uma pergunta, não é verdade? Raramente. Uma coisa totalmente nova para você. Nós recebemos algumas perguntas e eu vou tentar escolher muitas delas. Mas, por favor, tenha a compreensão de que não vou conseguir pegar todas. Mas eu peguei as mais importantes e assim eu espero ter escolhido um pouco de cada assunto. Muito bem, Walter. Walter Weif. Neste outono você fez aqui na Alemanha uma nova série. Tempestade do Norte. Tivemos uma grande audiência e sabemos disso pela transmissão ao vivo que fizemos e também pelos e-mails que recebemos. Em uma das palestras, Rei do Norte, parte 2, onde o assunto é Os judeus e o esquecido povo dos casaros, sobre isso foi publicado um artigo um pouco crítico. Qual foi o ponto que você quis mostrar nesta palestra? Resuma um pouco para nós, por favor. Pois é. Qual era o ponto desta palestra? O que eu queria dizer era que no mundo existem pessoas, grupos e também todo um povo, que hoje é povo de Israel, que afirmam ser os descendentes, os descendentes literais das tribos de Israel. E a pergunta é, será que ainda existem esses descendentes literais destas tribos? Provavelmente sim, mas espalhados e absorvidos em outras tribos, em outras nações. As dez tribos que originalmente foram levadas em cativeiro, foram espalhadas e diluídas no reino assírio e desapareceram. Existem muitas teorias de onde elas estão, se elas se conseguiram manter unidas como povo, mas historicamente não existe qualquer prova de que eles continuaram se identificando dessa forma. Eles foram dispersos. Então, as tribos que ainda se mantiveram, Judá e Benjamim, que voltaram a Israel, que voltaram a Jerusalém, Estas tribos, naturalmente, passaram pela mesma coisa. Primeiro veio a grande destruição, no ano 70 d.C., e ali eles foram destruídos, ou pelo menos parcialmente. Então, eles se reconstruíram e eles foram novamente destruídos. No violento massacre dos romanos e do imperador Adriano, ele também, então, digamos que proibiu a religião, proibiu o sábado, dispersou o povo e depois desse tempo, mais tarde, vieram os islâmicos e conquistaram esta parte. E desde então, esse povo tem sido absorvido em outros povos. Existem alguns que creem que eles são os descendentes literais, e eles estão em toda parte do mundo. Existem os israelitas britânicos, esse é o ensino de Armstrong, entre outros, e esses afirmam que as tribos, essas dez tribos, de alguma forma foram à Inglaterra, e teríamos, então, os britânicos, e esses, então, são os descendentes, e por isso que também receberão as promessas literais. Eles reclamam para si as promessas literais da Bíblia. Ou seja, nesse reino, eles poderão dominar o mundo. É claro, alguns se irritam com isso e dizem que não existe nenhum tipo de prova para isso. Outros creem que não, que não são somente os britânicos e os seus descendentes nos Estados Unidos, mas todas as tribos que estavam na Europa. E com isso, esse pensamento também foi transferido para o meu país, para a África do Sul, e ali existem pessoas que creem que são descendentes literais das doze tribos. e eles têm uma teologia, para dizer pouco, bem incomum, muitas vezes associada ao racismo. E, enfim, só isto já é problemático. Portanto, será que ainda existem essas tribos literais? E a resposta é não. Tem a ver com o princípio teológico. Se, portanto, nós não temos descendentes literais, neste caso, digamos, diretamente da tribo de Judá ou de qualquer uma das outras tribos, então as promessas também não podem ser aplicadas literalmente. Então, no sentido espiritual teológico, essas promessas, de acordo com o Novo Testamento, foram transferidas para a comunidade cristã. porque quando nós estamos em Cristo, então nós somos semente de Abraão. Portanto, o objetivo da palestra foi de mostrar que não existem descendentes literais e, no sentido espiritual, foi transferido. A teologia que hoje em dia se vê nos círculos evangélicos não é sustentável, seja no aspecto físico, seja no aspecto teológico. Muito obrigado. Então, aí está o principal objetivo dessa palestra. Isso. Agora tivemos um artigo da EANN que teve a audácia de te acusar de coisas como negação do holocausto ou antissemitismo. O que você diz sobre isso? É, eu diria decepcionante. Decepcionante. O que é antissemitismo? Quando se crê que alguma raça na Terra não é tão boa como uma outra raça. O nariz é empinado. Agora, eu venho da África do Sul e nós sempre convivemos com essas atitudes. O racismo foi parte da cultura de nosso país. E desde criança, eu odiava isso. Mas todos com os quais eu convivi também no meu estudo universitário estavam no outro trilho. Quando eu fui para a universidade, eu me envolvi ali com a política. Eu não era adventista nessa época. Eu era ateu. Eu me envolvi na política e eu tomei partido, claro, contra o racismo. Na universidade, os estudantes, os estudantes mais veteranos me pegaram, me apertaram no chão e me ameaçaram. Como é que você pode ser contra o que nossos pais, nosso país ensina? Como é que pode você ir contra tudo isso? E eu falei, porque isso não é correto, isto é injusto. Então, eles raparam todos os meus cabelos. Todos os meus cabelos. Ficou parecido comigo. Fiquei mais careca ainda que você. O interessante foi que nós tínhamos ali as festas universitárias e eu ainda zombava de Deus. Eu era ateu. No outro dia, eu peguei minha guitarra elétrica. Eu tinha também um colarinho aqui que nem um padre. Então, eu preguei como se eu estivesse pregando contra o racismo e coisas semelhantes. E eu fiz isso só para zoar. Eu penso que Deus, às vezes, tem um pouco de humor. Porque hoje eu sou cristão e eu creio que Jesus Cristo morreu para todas as pessoas nessa terra. E racismo, em todas as suas formas e maneiras, para mim é detestável. Eu não sei se meu alemão está suficiente. Existe essa palavra? Digno de ser detestável, seja lá o que for. Racismo, eu odeio isso. Eu odeio. Nos últimos anos de minha vida, na universidade, quando eu ainda era professor, eu fui escolhido e eu recebi uma verba, uma verba britânica da Sociedade Real de Londres no setor de reconstrução e desenvolvimento para poder ajudar aqueles que sofriam no antigo regime da apartheid a se levantarem sobre seus próprios pés. E os últimos 16 anos da minha vida acadêmica, na universidade, eu me dediquei a isso. E vários dos meus estudantes se tornaram pós-doutorandos na Harvard. Foram para Harvard, foram para a Inglaterra, às grandes universidades e nós tivemos ali intercâmbio. portanto, antissemitismo, antissemitismo, racismo, para mim, isso é tabu. Muito obrigado. Acho que também não foi muito justo lançar uma acusação dessas. Mais uma pergunta aqui. Você disse que em Israel não existe em judeus de verdade, mas na maior parte casaros ou seus descendentes. Fale sobre isso. Eu mencionei que hoje em dia a palavra tem um sentido teológico, mas agora em se tratando da tribo de Judá, isso foi um termo físico, um termo político. A religião judaica está espalhada no mundo inteiro. Esta religião é válida entre pessoas negras, os black Hebrews, por exemplo. Eu tive o privilégio de falar com uma rainha, era a rainha mãe, a principal, a mais idosa mesmo, dos black Hebrews, dos judeus negros. Ela estava presente nas minhas palestras. Eles também vivem ao redor de Jerusalém e creem que são os descendentes literais de Salomão, por exemplo, dessa linhagem. E aí também temos outras nações, muitos se tornaram judeus e abraçaram a fé judaica de outras tribos. Portanto, a fé judaica não está erradicada. A fé judaica ainda existe, mas o ponto é simplesmente a promessa. A promessa foi dada às doze tribos. Será que essas doze tribos ainda existem? Tribos literais. Sim ou não? Não existem mais, correto? Sim. Muito obrigado por essa explicação outra vez. Chegou aqui uma outra pergunta, onde diz que foi lida uma citação de Ellen White, onde ela diz que deveríamos proclamar a mensagem dos pioneiros. Será que isso não é um problema em alguns aspectos? Porque alguns defendiam certos erros de doutrina, como, por exemplo, o antitrinitarismo, combatendo assim a trindade. Ok. Quando as pessoas se reuniam antigamente, que tinham a fé no retorno de Jesus Cristo, havia muitas denominações que estavam representadas. E assim, alguns também criam que Cristo não é Deus. Ellen White tinha informações muito claras, e nós podemos ler isso em seus escritos, que Ele é, sim, Senhor, Deus. Ela fala sobre os três poderes no céu. Ela fala sobre os três poderes no céu. Portanto, pelo simples fato de haverem más compreensões, será que isto vira o adventismo do avesso, mesmo que tenha sido depois corrigido? E o Rai Smith tinha todas essas ideias esquisitas. E eu mencionei também na palestra. Ele também, em um ponto, cria que o rei do norte era a Turquia e não o catolicismo. E ele também foi corrigido. Portanto, essas concepções erróneas têm que ser eliminadas, têm que ser limpadas. Quando chegaram a essas conclusões, através de oração, de estudo da Bíblia, o que é verdade? Então, a maioria se apegou a isso. E o Espírito de profecia apoiou isso e confirmou. Portanto, houve também um crescimento aí. Claro que houve um crescimento. Será que o protestantismo surgiu da noite para o dia? Não. Muito bem, obrigado. Então, sempre surge uma pergunta. Eu gostaria de pedir para que mostrem aqui algumas imagens. Como se pode explicar que sob a sepultura de Ellen White tem um obelisco? Essa imagem é do cemitério Oak Hill. Foram tiradas no verão do cemitério em Battle Creek. A próxima imagem, por favor. então aqui está o panorama do cemitério. Próxima imagem. Aqui, portanto, está o túmulo de Ellen White. Como se pode explicar isso? Como é que se pode explicar o quê? Que aqui existe um obelisco? Um símbolo ocultista, místico. É, isto era costume nessa época quando damos uma olhada aqui. Nesse cemitério existem vários. Mas será que eu tenho que me apegar ao fato de que existe um obelisco aqui nesse cemitério? Ou será que eu devo me orientar naquilo que está escrito? O que ela disse sobre a maçonaria? Porque se diz que aqui é um símbolo que é usado pela maçonaria. O que ela falou sobre isso? Claramente que não podemos fazer parte desta organização. E ela teve experiências fascinantes com maçons. Onde ela mostra para eles que eles estão no caminho errado e que deveriam sair. Nós não podemos ter nada em comum com essas organizações. É interessante, sempre existem esses ganchos onde podemos pendurar as nossas dúvidas. Eu penso que este é um desses casos. Eu me oriento no o que está escrito. Bom, espero que de uma vez por todas essa pergunta esteja respondida. Muito bem, mais uma pergunta aqui que a princípio já foi feita, mas enfim, alguém escreveu aqui para mim. Está claro que não deveríamos abandonar a igreja. Mas como lidar com a situação na prática? Como quando entramos no culto aos sábados, por exemplo, e ali são pregadas teorias falsas e são apresentadas músicas tipo rock e assim por diante. Um ambiente em que não nos sentimos bem. O que eu devo fazer? Talvez não haja outra igreja ali na região? Como eu já disse antes, nós somos parte da igreja e eu posso contar para vocês, eu estava num grande campus, não sei se esse é o termo que se usa, de uma das nossas universidades, onde o negócio estava preto, realmente. Então, eu me encontrei com um pregador bem velhinho. Ele veio a mim depois de uma das minhas palestras. Ele me abraçou e chorou um pouco e nós passamos um tempo bem gostoso ali conversando. Então, ele me disse que apesar de ele estar jubilado, ele todo dia vai ali para a universidade. E nesse campus, andando por ali, tinha moças onde não se sabia se o que estavam usando era uma saia ou um cinto. Mas esse homem sempre se entretinha com essas pessoas. E ele definiu a sua missão de não se retrair, de sempre trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento e simplesmente abraçá-las com o amor de Cristo. O que eu faço com uma comunidade se ela chegar a esse ponto? O que eu faço com a minha igreja quando chega a tal situação? da vez passada eu falei que não se deve retrair totalmente. Então, pelo menos, participe da escola sabatina. Mostre aí seu rosto. Vá para a escola sabatina. E se mesmo na escola sabatina são ensinadas doutrinas esquisitas, então traga o seu argumento de uma forma cortês, não de uma forma muito argumentativa. E quando chega a hora do culto, de uma forma que realmente fica insuportável, então comece um pequeno grupo, mas ainda se é parte da congregação. e quando há pessoas suficientes, comece ali um grupo, nós temos essa possibilidade. Na África do Sul ali nós temos constantemente grupos que se formam. Nós queremos que novos grupos se formem. Porque o Espírito de profecia diz que uma igreja não deveria ser maior que 50 pessoas, então deveria se dividir. Porque senão se torna como Battle Creek. Ali se pode desaparecer no anonimato e não fazer nada. espalhai-vos. E eu faço parte das comissões ali no meu país também. Quando existe um certo número, eles recebem o apoio. Quando são mais que 20, já podem ser uma igreja. Isso não é difícil. Próxima pergunta. Deveríamos usar ocasiões como Natal para fazer o trabalho missionário? Por exemplo, será que poderíamos fazer uma espécie de um bazar servindo bebida quente, um bolo com algumas vendas, quem sabe? Nós, na verdade, temos instruções muito boas sobre isso. Nós só precisamos abrir o Espírito de profecia. ali diz que não devemos colecionar nosso dinheiro por bazares com vendas de bolos, disso e daquilo, mas devemos seguir o exemplo do antigo Israel. Quando o Espírito de Deus te move a doar o seu dinheiro a uma obra filantrópica, quando é uma boa obra, então eu não preciso vender um bolo. Então eu pego do meu bolso e coloco na obra de Deus. É assim que deveríamos funcionar. E usar o Natal para falar de Cristo para as outras pessoas? Sim, no tempo da Senhora White, o Natal era uma festa cristã. Eu me lembro quando era criança. Natal, qual era o ponto? Claro que haviam presentes e todas essas coisas, mas qual que era o ponto central? Nós cantávamos os hinos cristãos, orávamos, eu era católico, eu tinha que ir para a missa, a minha mãe era luterana, ela ia para a sua igreja, Jesus Cristo era a figura central. Mas com o passar dos anos, é evidente que Jesus não é mais o ponto central. É o Papai Noel na sua carruagem. É Ele que está no centro. e sei lá eu que outros animais fantasma ainda fazem parte de tudo isso, Jesus, em grande medida hoje, é secundário. E sabemos que se trata de uma festa que não surgiu da fé cristã, mas da fé pagã. Mas se temos aí alguém que ainda crê no primeiro nascimento de Jesus, então é bom usar isso para chamar sua atenção para a vinda de Jesus. Eu não tenho nenhum problema em usar qualquer coisa para alcançar uma pessoa. Nós sabemos de alguns casos de que numa feira natalina montaram um stand e vendiam livros. Boa ideia! Acho que é uma ideia fantástica aproveitar a oportunidade. Absolutamente! Muito bem! Próxima pergunta. As pessoas vão continuar casadas na nova terra e será que lá haverá crianças? Eu acabei de falar sobre isso na palestra. Essa pergunta talvez tenha vindo de um casal jovem. A Bíblia fala isso claramente, o Espírito e a profecia também fala sobre isso claramente. Seremos como os anjos. e agora eu confesso que isso também me incomodou muito porque eu me apego bastante à minha esposa apesar de ela não estar aqui nessa ocasião. E eu sempre disse o bondoso Deus não vai ver mas nós vamos construir um pequeno túnel. Ele não vai saber. Mas eu superei esse problema porque Deus é um Deus de amor e eu não posso julgar como será mas eu só posso imaginar ou eu só posso crer que Deus também quer o nosso melhor seja qual for a relação será melhor do que como é agora. Eu penso que podemos confiar nisso. É verdade. Próxima pergunta na profecia em Daniel 12 no verso 11 12 são mencionados esses dois períodos 1290 dias e 1335 dias agora a pergunta estão esses dois períodos relacionados de alguma forma com os 1260 dias qual é o significado desses dois períodos? é, nesse ponto eu sou muito brega muito brega e se em qualquer lugar eu sinto qualquer cheirinho de futurismo então eu sou frio enfim a velha e boa interpretação é que a profecia estende um plano a próxima profecia não pode romper com esse plano mas pode construir sobre ele assim também é a seguinte não pode destruir as anteriores ou modificá-las porém as pode ampliar é assim que eu vejo profecia a tendência moderna é pegar parte de uma profecia separá-la do plano anterior e aplicá-la em algum tempo diferente isso aí se chama futurismo é isso que os jesuítas fazem e é nisso que o mundo crê e aí não temos nem cabeça nem tronco nem membro não há nenhum fundamento isso é só olha aqui nós temos aqui uma coisa e nós podemos colar recortar pintar construir o que nós queremos essas duas profecias fazem parte da anterior e portanto estão conectadas com os 1260 dias e esse termino em 1798 quando nós calculamos essas duas entramos em maiores detalhes do que aconteceu ali o decreto de que o Papa teria primazia saiu 30 anos antes dele entrar em vigor de fato então esses dois números facilmente chegam a 1798 e 1844 então nós não temos que nos preocupar com o que vai acontecer no futuro e esse é mais um problema em nosso próprio meio esses tempos também são aplicados ao futuro e posicionadas no tempo depois do fim do tempo da graça então nós temos certos períodos de tantos dias entre aspas ou anos ou seja lá como eles veem isso dias literais se dias antes eram proféticos anos então agora eles se tornam literais e depois o tempo da graça agora eu tenho uma grande pergunta e é a seguinte depois do tempo da graça qual o sentido de eu saber que ainda haverá duas semanas ou duas semanas e meia porque o tempo da graça já passou se está ou salvo ou perdido portanto os tempos exatos que vêm depois na verdade são irrelevantes não importam portanto permaneça com a velha doutrina e nada pode dar errado sou bem uma resposta sábia muito obrigado outra pergunta é o seguinte a bíblia algumas vezes utiliza o mesmo símbolo para Jesus e para Satanás isso de certa forma cria uma confusão por exemplo o leão é usado para Jesus e para Satanás na cobra temos o símbolo da serpente de bronze de Moisés como é que você vê isso por que é que a bíblia faz isso sim a rosa a rosa também é um símbolo de Lúcifer mas também é um símbolo de Cristo bem eu não tenho nenhum problema com isso porque tudo que há nesse mundo pertence a quem pertence a Deus e Satanás o imita em tudo é por isso que dizem que ele é o macaco de Deus ele se apropria de tudo que na verdade pertence a Cristo e ele usa o mesmo sistema ele também constitui uma trindade mas esta é pai mãe e filho ele também tem um pai que é o dragão ele também tem um filho que é a besta ele também tem um espírito santo entre aspas que é o falso profeta e também quer que todos obedeçam ao seu filho ele também quer que seu filho seja juiz e não seja julgado porventura o Papa não diz isso também que ele é o juiz e que ele mesmo não é julgado ele também tem uma suposta morte ele recebe uma frida mortal também tem uma ressurreição portanto na verdade ele é o macaco o imitador agora quando Cristo aplica esses símbolos a ele mesmo o leão ele é o leão da tribo de Judá bem então é isso então Satanás também vai querer usar esse símbolo para si mesmo e esse é o seu símbolo para a Babilônia a sua religião ele pega e usa para si mesmo ele é a cobra a astuta serpente o símbolo que Moisés teve que elegir era a cobra então se pergunta por que que Cristo usa justamente a cobra como símbolo porque ele Cristo por nós se tornou pecado ele não era pecador mas ele se tornou pecado por mim ele estava ele pendurado na cruz por mim e esse é um símbolo apropriado quando nós o entendemos nesse sentido portanto sim mas Cristo primeiro o macaco vem depois você acabou de mencionar o Papa aqui alguém pergunta por que que o Papa que deveria ter tanto conhecimento bíblico não reconhece a Cristo na palavra de Deus bem isso agora pode parecer duro mas a Bíblia diz que o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e a sua autoridade e afinal Satanás também se transforma em anjo de luz e estou convencido que milhões de pessoas adoram a Lúcifer sem saber o que estão fazendo e quando se está envolvido num sincretismo assim como os crentes muitas vezes os tiveram e assim como o povo de Israel também esteve então também oraram a Jeová mas no estilo de Baal então a quem que de fato adoravam então ele pega a cultura a filosofia desse sistema o infiltra e a transforma em sua igreja no antigo testamento Deus é descrito como um Deus ciumento ou zeloso no novo diz que o amor não arde em ciúmes e Deus é amor como isso se encaixa o ciúme de Deus não é o nosso ciúme o ciúme de Deus é uma proteção ele cuida ele os protege ele os abraça ele os ama mas não os força lhes dá o livre arbítrio a escolha e onde está a prova de que lhes deu a livre escolha olhe para a cruz olhe para a cruz e não só isso no antigo testamento olhe para o cordeiro portanto esses ciúmes não é o que nós temos felizmente não mandou bem é verdade mais perguntas sobre o apocalipse nós temos as sete trombetas no apocalipse a pergunta diz será que elas vão se repetir a partir do decreto dominical bom na verdade você já respondeu alguma coisa parecida aham eu estudei esse plano esse patamar do apocalipse eu vejo ali o braço histórico e o braço escatológico e estes se cruzam nos grandes eventos das três mensagens angélicas e na igreja do tempo do fim eles se encontram aí no meio e as trombetas estão posicionadas no braço histórico e portanto eu os deixo ali onde Deus os colocou agora mais uma pergunta sobre mandalas como é que isso pode nos afetar porque também para as crianças é mostrado isso nas escolas qual é o efeito disso o que você pensa sobre isso são métodos que são aplicados para suscitar uma condição hipnótica e qual é o seu objetivo que nos tornemos mais acessíveis a certos pensamentos e ideias sentimentos que talvez são mal usados abusados na verdade certamente é um abuso se trata de um abuso e também por outros seres então em todo esse negócio qual é a nossa finalidade? nada muito bem eu penso que o cristão tem que ter uma mente muito clara para não se meter em qualquer problema quando nós falamos com Deus então temos uma relação então falamos com Deus como se fosse o nosso amigo eu não preciso de nenhum ritual eu não preciso blá 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 e eu sempre volto a usar esse exemplo como é que eu converso com a minha esposa? e isso deveria ser determinante porque nós somos a noiva de Cristo segundo a Bíblia portanto ele é o noivo nós somos a noiva e como que nos relacionamos? será que eu tenho que instituir aqui um ritual? será que eu tenho que me sentar sobre o chão enrolar os meus pés um no outro ou seja lá o que for e repetir mil vezes uma certa palavra ou frase para conseguir uma resposta da minha esposa? ela diria o que está fazendo aí? eu diria estou buscando uma relação com você ela responde mas por que você não pede? bem, estou tentando olha só aqui o nó que eu já dei isso não faz sentido não é verdade? quando você tem uma relação então se fala com Deus como se fala com um amigo alguns têm aprendido também em nosso meio que há um certo método que temos que seguir para alcançar Deus e tinham boas intenções então tinha aí um ensino de digamos como caminhar pelo santuário para atingir a Deus para adorá-lo mas se por exemplo eu caí de uma montanha e não tenho tempo para isso então eu grito meu Deus socorro portanto quando temos aí um ritual é um problema porque se trata de uma relação não um método muito obrigado é fundamental compreender que o evangelho é simples é simples nada de complicado eu inclusive me lembro que você falou uma vez quanto mais complicado mais o santo desconfia na verdade quando chegam aí com a sua roupa de batemã e sei lá o que para se exaltarem então fique com dor de cabeça muito bem mudemos um pouco de assunto falemos sobre vida no campo ou como deveríamos viver no tempo do fim são duas perguntas uma pergunta dupla como podemos colocar esta questão mais no foco em nossa igreja e poderão os eventos finais acontecer se ainda não construirmos essas digamos arcas no campo é na verdade já faz tempo que nós temos essa mensagem sair mas não é possível para todos e a mensagem também diz de acordo com que Deus abra as portas e a mensagem também diz alguns irão e vão preparar o caminho a ser que da Europa está escrito que se isso não for possível nesse tempo terrível da perseguição vai de cidade em cidade até portanto ali onde não é possível Deus tem que usar outros métodos mas aonde é possível faça o que Deus mandou sim esteira disposto quando Deus abre as portas vamos permanecer ainda no campo da ciência ou uma pergunta que foi feita sobre acupuntura você recomenda a acupuntura ou se trata de uma prática oculta sempre existem duas alternativas um tipo de acupuntura que na verdade não é acupuntura existe na fisioterapia quando se estirou o músculo e este está em mau estado então se enfia ali uma agulha e isso produz um certo como é que se diz um certo estímulo então este músculo pode relaxar nesse sentido eu estou convencido que é apropriado mas quando temos aí certos mapas de como está conectado com o espiritual e com o físico e do paranormal e tudo mais então tento correr o mais rápido que minhas pernas posso me levar e talvez possa contar eu mesmo era um ateu e eu gostava de jogar squash eu jogava squash todo dia eu nem era tão ruim assim não era nada ruim e estava se aproximando um grande campeonato e o tendão do Aquiles meu quase se rompeu só estava pendurado em um pedacinho e ali veio o grande campeonato e eu fui para o médico o médico falou vamos consertar isso imediatamente vamos operar esse negócio nunca vai conseguir sarar por si mesmo nós temos que costurar isso e eu sei também da fisiologia que ali tem poucas células como é que isso vai se reparar por conta própria mas eu não queria ficar engessado seis semanas e não poderia participar desse campeonato então eu fui para um desses curandeiros porque eu tinha ouvido dizer que ele usava acupuntura laser laser acupuntura laser e ele então fez isso comigo e eu pensei isso é bobagem faz pi 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 e no outro dia de novo pá pá pi três vezes e quatro dias depois totalmente sarado impossível fisiologicamente inexplicável hoje em dia eu não iria mais para lá porque ali pendurado estavam todos aqueles mapas toda aquela magia e todo aquele esoterismo estava lá ali se usavam pêndulos para determinar as frequências para confirmar a aura e eu estava fascinado com tudo isso mas se fosse hoje eu não iria mais eu iria preferir ficar seis meses com esse gesso andando com dores do que ficar um segundo ali uma pergunta que complementa isso o que você acha sobre os medicamentos homeopáticos? o que que é homeopatia? o que que é alopatia? o que que é naturopatia? patologia lida com germes que te fazem enfermos alopatia vai contra aquilo que te torna enfermo naturopatia são meios naturais aplicados contra aquilo que te torna enfermo homeopatia o uso das mesmas armas contra o elemento ou seja lá o que for que te fez doente são os três métodos que são usados no mundo o mundo da medicina usa especialmente a alopatia aí temos uma bactéria e se destruímos bum 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 antibiótica alopatia homeopatia homeopatia aí temos uma bactéria nós o complementamos para que ele se desenvolva em morra lá foi ele são dois métodos diferentes naturopatia nós facilitamos tanto para o corpo se regenerar a si mesmo nós lhe damos água lhe damos ervas lhe damos alimentação saudável lhe damos ar puro lhe damos movimento portanto qual sistema que eu endosso em primeiro lugar a naturopatia isso que é adventismo se eu tenho um vírus ou uma bactéria que me incomoda a naturopatia irá vencê-lo e digamos que eu posso obter essa vitória em 14 dias mas quando é algo muito virulento e eu não tenho 14 dias porque ele me quer destruir em dois dias então o que eu faço alopatia elimine-o portanto se eu posso evitar antibióticos em qualquer momento se for inevitável porque se eu não usá-lo e eu amanhã estiver morto eu vou usar isso faz sentido agora homeopatia é a mesma coisa medicamentos são só medicamentos mas o problema é sempre que quando há uma coisa que não é explicável cientificamente tão facilmente então o esoterismo se apega a isso então vem a ideia de que se eu usar esse método homeopático e eu juntar com isso as forças esotéricas então eu o amplifico então eu pego um guru que fica falando as suas frases lá pego o seu substrato o dilui o guru fala a sua frase e eu misturo e eu diluo e quanto mais diluído se torna maior fica a sua potência mas não com base no seu conteúdo mas com base na esotérica então corra o que temos em comum com isso será que esse é um meio que é um puro medicamento sem qualquer magia e sem nenhum número estranho lá de sacudido 12 vezes e 24 vezes e sem nenhuma carga esotérica não é isso que eu procuro portanto o que eu iria usar seria o seguinte naturopatia se não tiver outra alternativa alopatia o espírito de profecia diz a mesma coisa e se alguma coisa é natural e que pode ajudar que é natural que é desse ramo mas que não tem nada a ver com esotérica então tudo bem é outra coisa resumindo o mais natural possível certo? sim isso é o melhor correto é isso que a nossa igreja ensina muito bem agora uma pergunta para você que é professor de criacionismo e evolucionismo onde colocamos os dinossauros na semana da criação? no sexto dia? é isso quem disse que eles eram esdrúxulos? é possível que tenha havido cruzamentos entre animais e que alguns não entraram na arca e nós temos tantas lendas e tantas histórias de dragões ou mesmo descrições puramente históricas onde animais semelhantes a dinossauros são descritos perfeitamente ou nas pedras Ica no Peru onde homens e esses animais estão rabiscados claramente eles quem sabe eram bem dóceis e todas essas formas esquisitas de cabeça eram na verdade instrumentos musicais porque vocês sabem que isso que nós somos o que nós temos nós nem sabemos como usá-lo apropriadamente essas cavidades nasais que nos dão tanto problema são instrumentos musicais com eles podemos produzir sons é como Lúcifer que podia cantar com diferentes vozes eu estou ansioso esperando até que Deus nos ensine como usar isso aí esses animais tem cada um o seu som e cada som era importante e as plantas e animais estavam integrados e os estômatos das plantas se abriam ao som do canto dos pássaros coisas assim é maravilhoso como a natureza interage estou convencido que o mundo era um grande coral para a honra de Deus e essas estruturas que os animais tinham eram instrumentos musicais eu não tenho dúvidas de que o céu vai ser muito bom eu não vejo a hora isso soa muito bem a última pergunta é a pergunta mais difícil manda a brasa essa pergunta foi escrita no envelope da Ásia aqui o que são cientistas? bem se seguirmos a definição são pessoas que aplicam o método científico para explicar alguma coisa quer dizer aqui nós temos uma percepção aqui temos um experimento aqui temos um resultado que é analisado aqui temos um início e um fim mas o método científico não pode ser usado para a evolução porque esta não pode ser provada empiricamente portanto está no patamar da hipótese não pode nem ser uma teoria muito obrigado muito obrigado essas foram as perguntas muito obrigado ao Walter Weiss pelas respostas e agradecemos também a Deus que te deu tanto conhecimento é um prazer eu nem tenho conhecimento tão enorme assim tinha uma parte de uma pergunta que eu supostamente não respondi e eu não quero que as pessoas pensem que eu não quero responder a pergunta se eu nego o holocausto em nenhum lugar eu neguei qualquer coisa assim e nós sabemos que desde o pecado o homem tem perdido a sua humanidade para com os seus semelhantes foi isso que eu vivenciei no meu país e penso que na Alemanha eles passaram pela mesma coisa portanto em nenhum lugar eu falei isso nem o apoiei mas eu também sei que todo esse racismo esse ódio das raças não vai permanecer na nova terra porque os povos virão do oriente e do ocidente e estaremos todos juntos como irmãos e eu estou convencido que essa irmandade somente é possível em Cristo no meu próprio país tivemos um tempo terrível com racismo e o trágico é que não passou não passou ainda temos racismo aparece em diferentes formas se tenta abafar ele aqui depois ele aparece ali outra vez mas quando estamos em Cristo então somos irmãos e podemos rir um com o outro e podemos chorar um com o outro podemos nos abraçar e podemos nos apoiar mutuamente e podemos comer juntos e podemos morar juntos numa casa e podemos ser amigos e irmãos em Cristo e eu xalá todo mundo estivesse nesse ponto oremos querido Salvador o mundo tem perguntas e o mundo tem preocupações e o mundo tem ódio e o mundo tem briga o mundo tem dor o mundo tem guerra e o mundo sofre e não somente o homem sofre mas os animais sofrem junto anseiam pela tua vinda e nós ansiamos junto com eles acabe logo com o sofrimento Senhor venha mas ajude para que cada um que ainda puder agarrar a mensagem da salvação de forma que muitos muitos ainda possam vir à fé para que possam passar uma eternidade em harmonia e sem nenhuma dor em nome de Jesus amém amém